Sabe onde tem os melhores games, acessórios e serviços para o Nintendo Switch? Na Big Boy Games você encontra os jogos e mídia física, na Zero3 Games você compra os gift cards, na Kogumelo Shop você encontra o Switch e acessórios, e a Mac Services é a assistência técnica de confiança. Todos os serviços atendem o Brasil todo. Links e descontos na descrição. Então você é fã da série Persona ou de RPGs japoneses em geral e tem o Nintendo Switch? É verdade, a série principal Persona infelizmente não está disponível na plataforma mais atual da Nintendo. Pelo menos até agora. Mas não fica chateado não. Nesse vídeo aqui a gente vai apresentar 5 jogos alternativos à Persona que certamente irão saciar a sua vontade de ter uma excelente experiência com RPGs, seja de turno ou de ação. Então antes da gente começar essa lista, deixa o seu like aqui por favor para ajudar o nosso trabalho, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os vídeos do canal. E mais importante, esse vídeo foi feito em parceria com o Diego do site Nintendo Boy. Então dá uma olhada no link do Nintendo Boy que está aqui na descrição e já deixa aí favoritado no seu browser porque é o melhor site brasileiro de Nintendo que cobre os lançamentos do Japão e jogos orientais. Entra lá no Nintendo Boy. Agora sim, vamos para a lista? Primeiro jogo é Tokyo Mirage Sessions Sharp F.E. Ancora. Tokyo Mirage Sessions Sharp F.E. é outro jogo originalmente lançado no Wii U que ganhou uma nova vida no Nintendo Switch. O jogo é um crossover entre a série da Atlus, Shin Megami Tensei, e a série da Nintendo, Fire Emblem. Desenvolvido pela Intelligent Systems, Tokyo Mirage Sessions na verdade chegou parecendo mais um Persona do que qualquer outra coisa. A ideia original era de que o jogo seguisse os moldes de um RPG tradicional sendo liderado pela Atlus. Só que aí a Intelligent Systems interviu querendo que fosse criado algo inteiramente diferente. E aí surgiu o jogo como conhecemos hoje. Aqui as influências de Fire Emblem ficam em alguns personagens como o Krom e a Kaeda. Além de efeitos sonoros do jogo, a forma como seus status são atualizados ao ganhar um novo nível, tudo acontece do jeito que é em Fire Emblem. Quem já jogou sabe do que eu estou falando. Já a ambientação de Tokyo Mirage Sessions é num mundo moderno se passando em Tokyo no Japão. Assim como é de costume acontecer com os jogos da série Shin Megami Tensei. E falando no jogo da Atlus, a gente pode ver várias referências ao mesmo espalhadas aqui e ali. Como o clássico inimigo Jack Frost. Boa parte do jogo se passa na Fortuna Entertainment, que é uma espécie de quartel general e a trama gira em torno de Itsuki, que é um menino normal colegial junto com a sua amiga Tsubasa e o seu colega de classe, Touma. Certo dia eles entram em contato com Mirages, que são seres de outro mundo, atraídos pelo potencial criativo de personagens como Tsubasa, que quer ser uma cantora, e Touma, que é aspirante de ator. Enquanto muitos Mirages são malévolos e se alimentam da energia dos humanos, Itsuki e seus amigos criam uma parceria com alguns Mirages, estes baseados em personagens de Fire Emblem, diga-se de passagem, e os utilizam em batalha, de forma bem similar aos Personas. O sistema de batalha do jogo é algo que se destaca. Apesar de ser um jogo baseado em turnos, ele não é tão simples assim. Foi aproveitado o sistema de triângulo de armas de Fire Emblem, em que a lança derrota a espada, que derrota o machado, que por sua vez derrota a lança, sendo esse um dos pontos átulos do jogo. Além, é claro, das Session Attacks, que são combinações de ataques que podem ser ativados ao atingir inimigos por suas fraquezas. Se um outro membro do seu grupo possuir Session Skills ligados ao tipo de ataque utilizado, ele automaticamente irá performar o combo, que pode ativar outro combo e assim por diante. O próximo game é Fire Emblem Three Houses. Fire Emblem é uma série de RPGs de estratégia da Intelligent Systems, que surgiu lá no Famicom no Japão, que é o nosso querido Nintendinho, e a gente fez um vídeo só sobre o Nintendinho aqui no canal. Dá uma olhada que tá muito caprichado. Só que Fire Emblem só foi dar as caras no ocidente em 2003, no Game Boy Advance, com o jogo chamado apenas de Fire Emblem. É porque no Japão ele se chama Fire Emblem Reca no Ken. A série passou por altos e baixos ao longo da sua vida, sendo ela quase engavetada se não fosse pelo fenômeno Fire Emblem Awakening pro Nintendo 3DS. Com Fire Emblem agora sendo uma das franquias mais bem-sucedidas da Nintendo, a Intelligent Systems trouxe o mais recente capítulo, Fire Emblem Three Houses, pro Nintendo Switch. Fire Emblem Three Houses pode se dizer tão inovador quanto Fire Emblem Awakening foi na sua época, não por apenas estar em um console bem mais robusto. O jogo, ele tem o maior sistema de customização de aliados e interação na história da série. Nunca foi tão divertido interagir e preparar o seu personagem pro campo de batalha. Em Fire Emblem Three Houses, você controla Byleth, que é o seu personagem principal do início ao fim. E você pode escolher jogar em sua forma masculina ou em sua forma feminina. Byleth é a filha ou o filho de Geralt, que é um mercenário que antes atuava como cavaleiro de Seiros sobre as ordens de Rhea, a líder suprema da Igreja de Seiros, que fica localizada no Monastério Garreg Mach. Geralt e Byleth acabam por ajudar um grupo de jovens que estavam sendo atacados por bandidos. Durante a batalha, Byleth acaba de encontro com uma garota misteriosa chamada Sothis, que lhe concede o poder de voltar alguns segundos no tempo, além de guardar um grande mistério. Após salvar os jovens, Geralt e Byleth são convidados a ir para Garreg Mach, uma vez que identificam Geralt e falam o quão fabuloso ele era quando servia à Igreja de Seiros. Uma vez no Monastério, Byleth acaba assumindo o papel de professor e terá que educar, interagir e preparar os seus alunos para o campo de batalha. Nessa parte, você descobre que os jovens que salvou anteriormente são, na verdade, futuros líderes de suas terras. Você terá que escolher uma das casas para poder ensinar, sendo que cada casa possui outros alunos além dos seus respectivos representantes. As outras casas ficarão sob responsabilidade de outros professores. E aqui temos uma bifurcação na história que garante um grande fator replay ao jogo. A trama em si gira em torno dos três representantes de cada casa. Só que Byleth não será apenas um personagem solto que é feito para te representar no jogo. Ele se envolve em uma série de mistérios, bem como ser o único a usar a lendária espada do criador. Um dos grandes diferenciais desse capítulo de Fire Emblem para os demais é o seu cotidiano no Monastério. Aqui você tem o seu trabalho como professor, e o seu objetivo é preparar os seus alunos para o campo de batalha. Quando falamos de interação entre personagens e customização, Fire Emblem Three Houses tem o sistema mais rico da série. A Intelligent Systems conseguiu tornar a feature tão boa quanto a gameplay principal. Tudo é muito divertido, desde participar de eventos a cumprir sidequests, e até mesmo convidar alguém para tomar um chá e bater um papo. No jogo você tem um calendário de atividades, sendo o último dia do mês reservado para o andamento da história principal. Partindo para o próximo jogo, a seguir a gente tem The Caligula Effect, que é um jogo desenvolvido e publicado pela Furio Corporation, originalmente no PlayStation Vita em 2016, e localizado pela Atlus, com a versão Overdose, que basicamente é um remake do jogo sendo lançado em 2018 no Japão, com a sua localização realizada pela NIS América, que também incluiu uma versão para o Nintendo Switch. Em relação à versão original, Overdose foi completamente refeito na Unreal Engine, adicionando novos elementos visuais e conteúdo também, além de arrumar os diversos problemas de desempenho que a versão anterior tinha. Portanto, a gente já adianta aqui que para quem jogou o jogo antes, essa versão vale muito a pena só por esse motivo. Sobre a história, no início de tudo parece muito misterioso, só que com o avançar do jogo, você vai descobrindo um enredo extremamente complexo e interessante. E algo bastante interessante são os fragmentos contados nos bilhetes espalhados pelo jogo. Em Calígula, há diversos temas sendo discutidos, alguns um tanto bobos, como querer ser a menina mais fofa do shopping na festa secreta do chá. Só que outros chegam a ser sombrios e pesados, trazendo um tom bastante interessante ao game. Em The Calígula Effect Overdose, você é um novato e pode ser menino ou menina. Você escolhe isso no início do jogo, e essa já é uma novidade em relação à versão original. E você se encontra numa formatura em um colégio. Em dado momento, você percebe que algo está errado, e a cabeça das pessoas começa a apresentar um bug, fazendo com que o protagonista ou a protagonista entre em desespero e tenta escapar dali. Tudo isso acontece em uma cena de anime de incrível qualidade, e isso também não existia na versão original do jogo. Logo, você descobre que está preso em uma espécie de realidade virtual chamada Móbio, que foi criada pela Vocaloid. E aí você é apresentado a um clube do colégio chamado Go Home, formado por estudantes que perceberam que estão presos nessa realidade virtual e querem encontrar uma forma de ir pra casa. Em Móbios, o grupo Go Home é visto pelo grupo de músicos conhecidos como Ostinato, como traidores por se oporem ao Vocaloid, e assim é dado o conflito do jogo. Só que a história é muito mais profunda do que isso, né? Temas como a vida ideal, o medo da vida adulta, depressão e baixa autoestima são tratados na trama, o que a torna muito mais complexa do que apresenta logo de início. Sobre a jogabilidade, é como se você estivesse jogando um Dungeon Crawler, o exemplo mais famoso que a gente tem pra dar aqui pra vocês é o Etrian Odyssey, que é aquele estilo de RPG em primeira pessoa que se passa em labirintos. A diferença é que aqui você vê os seus personagens e os NPCs na tela, sendo assim, em terceira pessoa. O quarto jogo da lista já sai dos JRPGs de turno e parte pra ação. Em Dusk Diver, você é Yumo, uma estudante no ensino médio que tá procurando sua amiga no local onde marcaram de se encontrar e acabam por entrar numa batalha entre os deuses daquele mundo e criaturas obscuras no distrito de Ximending, em Taipei, Taiwan. E também em outra dimensão através do recém-conhecido Leo, que acabou ficando preso em sua forma de leão espiritual por sua culpa. Portanto, você fica transitando entre esses dois mundos com a ajuda de alguns deuses, enquanto você precisa cumprir algumas tarefas na loja onde você foi intimado a trabalhar. Diferente dos jogos citados anteriormente, Dusk Diver funciona mais como o Musou, aquele clássico gênero da Koei Tecmo, onde há um monte de inimigo na tela e você deve combatê-los com golpes e combos. O jogo tem uma dificuldade opcional elevada, onde você ganha itens diferentes e fragmentos pra poder progredir de fase. Só que a única diferença mesmo é que os inimigos ficam mais resistentes e você sofre mais dano. No geral, imagine Dusk Diver como se fosse um dos clássicos jogos da Atos, que se passam em Tóquio, com a cidade real transportada pra dentro do jogo. A diferença aqui é que, em vez de Tóquio, o jogo se passa em Taipei, em Taiwan. E o combate não é por turnos, mas sim de ação. E por fim, pra agradar os fãs de Persona no Nintendo Switch, temos o próprio Persona. Mas peraí, eu não disse que não tem nenhum Persona pro Nintendo Switch? Sim, eu disse que não tem nenhum jogo da série principal de Persona pro Switch. Mas saiba que em fevereiro desse ano, chegou ao Japão, o Persona 5 Scramble, The Phantom Strikers. E esse jogo tem tudo pra ser lançado no ocidente também. Aliás, a gente acredita que é só realmente questão de tempo pra ele ser lançado por esse lado do globo. Esse aqui é um título que é literalmente Persona 5 2. Só que no lugar do 2, colocaram o S de Scramble. A história se passa alguns meses depois do Persona 5, e se configura como uma configuração direta. A grande diferença aqui, é que o jogo deixa de ser um RPG de turnos, que é uma característica dos jogos principais da série, e passa a ser um RPG de ação, com batalhas ao estilo Musou, assim como Dusk Diver, que a gente citou anteriormente. Só que Persona 5 Scramble, ele é desenvolvido pela própria Koei Tecmo, enquanto o jogo anterior é de uma desenvolvedora taiwanesa. Calma, vamos parar um pouquinho aqui, porque você deve estar confuso, e se perguntando por que a continuação de Persona 5 está no Nintendo Switch e o jogo anterior não. Sendo que, inclusive, o próprio protagonista, que é o Joker, ele está no Smash. Bom, eu acho que isso deve ser por questões contratuais com a Sony, já que ela disse uma vez que vê muita importância na permanência da IP de Persona nos consoles Playstation como exclusivos. Isso talvez possa vir a mudar muito em breve, mas por enquanto, essa é a situação. Já o Scramble, ele está no Nintendo Switch porque ele é e não é Persona. O jogo, ele conta a continuação da história, utiliza os mesmos personagens e se passa no mesmo lugar. Só que o gênero é completamente diferente, e agora é um RPG de ação, barra Musou, contra um RPG clássico de turnos, que é o Persona original. E também é importante citar que ele é desenvolvido pela Koei Tecmo, enquanto o original é desenvolvido pela Atlus, que apenas publica esse jogo. Então meus amigos, esses são os jogos para os fãs de Persona que querem jogar alguma coisa maneira no Nintendo Switch, mas não sabem o quê. Algum jogo despertou o seu interesse? Você já conhecia algum? Ou todos eles? Conta aí pra gente nos comentários. Lembrando pra vocês que o Persona 5 Scramble, ele tem uma demo na eShop japonesa. Se você pesquisar aí no YouTube, como baixar da eShop japonesa Coelho, você vai encontrar um vídeo que eu ensino a fazer isso com um dos jogos da Nintendo. Mas pra baixar esse Persona, é exatamente o mesmo processo. Então dá uma olhadinha lá naquele vídeo. E mais uma vez, eu peço por favor, pra vocês deixarem um like aqui no vídeo, se vocês curtiram, pra ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube, se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações. E mais importante, entrarem pra conhecer o site Nintendo Boy. Clica lá naquele linkzinho, aumenta as views lá do site, porque eles são excelentes. E esse vídeo não teria sido possível sem eles. Valeu mesmo, galera do Nintendo Boy! Lembrando também que eles têm um canal no YouTube chamado Conexão N. Eu vou deixar esse canal bem aqui na descrição. Eles têm vários vídeos muito legais e que cobrem uma parte do universo Nintendo que eu nunca vi nenhum outro canal do YouTube cobrir. Então dá uma olhadinha lá no Conexão N. Agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Lembrem-se de mandar uma mensagem legal pra qualquer pessoa se sentir feliz hoje e assim que a gente vai deixando o mundo mais positivo. Vocês podem me seguir lá nas redes sociais arroba Rodrigo Coelho C tanto no Twitter quanto no Instagram. E também podem dar uma olhadinha nos links das lojas apoiadoras aqui do canal que estão aqui na descrição. Todas elas têm descontos pros membros aqui do canal. Você pode virar membro gratuitamente se você tiver YouTube Premium. E se você for comprar um jogo em mídia física na Big Boy Games, você pode usar o cupom COELHO, tudo em caixa alta. Então a gente vai ficando por aqui, meus amigos. 5 horas da tarde, temos gameplays aqui no canal. Então chega lá nos gameplays pra eu deixar um likezinho. A gente se vê mais tarde ou então no vídeo de amanhã. Então tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e... Valeu!